Falar do Salmo Zaga Rancho, é falar da favela da Jamaica E falar do Luco Duplo, é falar do Minho Dinheiro Peloso, Dinheiro Gastoncionário, Dinheiro Mano Amo será caramba o furo morno, este só não é meu livro Mas é pra vocês sentirem e terminar Dímida de melodia em trago de cático, é o sol A minha mulher, vale a pena escolha de amar Mulher pode lhe dar tudo, mas meu mar se faz de corria A minha mulher, vale a pena escolha de amar Mulher pode lhe dar tudo, mas meu mar se faz de corria Se eu fumo buraco, a vida é minha Podem me queixar e minha mãe já sabe Se eu fumo speedball, a vida é minha Podem me queixar e o meu pai já sabe Eu sou o líder da Jamã Só me sangra, me não te vi Aqui quem é bufo não fica Cara queima, cabelo fica Porque a tropa vem com ar e fica Está curto, agora cita O pique é doce, tem meleço, metem mais Comprei do tipo, estica, estica Se assustou, não me cuia, pué Podem tu é, é quem tu é Só sou ciente, teu filho tá bem Presta atenção no que eu vou dizer Na favela, temos de fumo Teu filho é da igreja, mas fuma, pué Ele é quem falava inglês Depois do Salmo, é só quem fuma Eu não sei que ele é só assim, é de tal e cuia, pué Cu, 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 cuia, pué Cu, 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 cu Cu, cu A minha mãe mulher vale a pena escolha a minha mãe O dia pode lidar tudo, mas mesmo a se faz discordia A minha mãe mulher vale a pena escolha a minha mãe O dia pode lidar tudo, mas mesmo a se faz discordia Se eu fumo pular, a vida é minha Podem me queixar e minha mãe já sabe Se eu fumo hospital, a vida é minha Podem me queixar e o meu pai já sabe Não sou o primeiro nem o número um E o macho mais sempre dá burro Quem me suja jamais me limpa Ninguém goza com a minha tropa Tudo que eu posso debater fala Vai confirmar no Manacalila Pra me derrubar não é porque às vezes Sampa e nego a volta de vez O que está na história não se esquece Depois não quero ouvir se eu soubesse A pressa inimiga é da perfeição Yang Z é meu espivão Ser como eu não é só pimba Esse cachorro não se ama em cima Bola de lado no buraco quente Mas também bate porque é ciente Fazer cor é sempre importante Mas quando é demais leva distante Está confirmado o meu picante Na Colômbia um pau é estado santo A minha mulher vale a pena escolher a minha mãe Mulher pode ir dar tudo Mas meu manacalila vai te cortar A minha mulher vale a pena escolher a minha mãe Mulher pode ir dar tudo Mas meu manacalila vai te coniar Se eu fumo gula a vida é minha Podem me queixar e minha mãe já sabe Se eu fumo hospital a vida é minha Podem me queixar e o meu pai já sabe Eu sou o papoite dos cientes Rasta feia o presidente Trouxemos um estilo raro e bem quente Vamos longa tromba do elefante E tromba do elefante Este é o novo nome do bica Que permaneça na voz da mente Eu sou ciente, sou remetente Bufo me pina no meio do dente No zambila ganhei patente Porque eu só faço só pra ciente Tenho pena do meu ciente Estão a aguentar paliza inocente Fazer coro meio distante Passa o ata e não desata Vosso murmuro não me afeta Porque eu sou um pequeno raço Estou triste poeta Faço um estilo que vos alerta Vosso sabido não me afeta Da recolheta Quem me roube esta careta Tão bons Alhama mulher Vale a pena escolha o Alhama Mulher pode lidar tudo Mas mesmo assim vai te engordiar Se este Alhama é mulher Vale a pena escolha o Alhama Mulher pode lidar tudo Mas mesmo assim vai te engordiar Se eu fumo pula a vida é minha Podem me queixar e minha mãe já sabe Se eu fumo espiritual A vida é minha Podem me queixar e meu pai já sabe DJ Piloso Te arrasta para essa lacia Do céu, do a terra Do paz, do guerra Um branco gera ouro Nem assim vai te engordiar Se cai ou cheira Cai lá na sierra Cai a não derra só A pena escolha o picante Quero picar, quero picar 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 Se eu fumo pula a vida é minha Podem me queixar e minha mãe já sabe Se eu entipir a cabeça por lá Podem me deixar você não vale Olha ai, mamã Ai mamã, ai nada Ai mamã, ai mamã Ai mamã, bedia é minha Ah, ai mamã, bedia é minha Quero picar, quero picar Quero picar, do picante Pelo pior, eu quero pecar Isso é uma vaiara Um passe é mais para toda a comunidade do Farai E para todos aqueles que gostam Do meu estilo também é furai DJ gestaciona, DJ puloso DJ mana Ali, liso como o homem do mundo Chuva, o povo sul do doce DJ banquilas, DJ jantarou DJ velho Zé esquecendo o patrocinador Da favela da Jamaica Balanchinho E o seu oficial Pra o meu feio Quero pecar Quero pecar Quero pecar